Música Estou seguindo A Jesus Cristo De seu caminho Eu não desisto Estou seguindo A Jesus Cristo E pra fazer o mundo Não vou não Música Sabe aquelas mina Sapeca, cachorra, piranha Então pode trazer elas Com R7, dá um trato Põe no Peligosa Nela Então cancela as Cachorra, piranha, acerta que minha meta Na favela é só pegar Com R7, sai que o suar Adestrador de piranha Que o suar Adestrador de piranha Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Depois solta na banca Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Nós pega, bota na tcheca Depois solta na banca Que o suar Adestrador de piranha Pare, moleque! Só deixando ela ficar merda Só deixando ela ficar merda Só deixando ela ficar merda Pare! Amar! Pare! Irineu! Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida E podem continuar fazendo Se você completa 18 anos até 31 de dezembro Aliste-se no Serviço Militar Vá até a Junta de Serviço Militar Com duas fotos 3x4 E sua certidão de nascimento Ou documento equivalente Você tem até o último dia útil de junho Pra ficar em dia com o nosso país Serviço Militar Com você o Brasil é mais forte Governo Federal Que tal de você Tentou me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver Que tal de você Boa tarde gente, essa é minha mãe horrível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, já sei. Comprando mochila para mim? Vai brincar mesmo. Eu chupo. Para com isso, eu chupo. Vai brincar mesmo. Eu chupo. Cala a boca e me mama. 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 Tá gravando? Então graga lá que me mamando Me mamando, me mamando Que merda, hein? Todo dia tem uma merda Beijo na boca, né? Obrigado por tudo Beijo na boca, né? Obrigado por tudo Obrigado por tudo